Nós, além de seguirmos as orientações do Ministério da Saúde, estamos ampliando aqui, por conta desta ampliação de testagem, os nossos grupos para aplicação de testes. Nós ampliamos, então, as idades para acima de 50 anos, que anteriormente era acima de 60 anos que tínhamos. Nós estamos ampliando também a possibilidade da testagem dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que é aqueles casos que estão internados, aqueles que fazem, então, o RT-PCR, mas nós estamos também ampliando para a possibilidade de fazer a testagem dos testes rápidos nesses casos que continuam internados e que, eventualmente, tenham dado negativo, porque a gente sabe que os testes, os exames diagnósticos, podem ter algum problema de janela imunológica, poderão não ser detectados. Ainda estamos ampliando para os trabalhadores de saúde, ampliamos, então, não só para os profissionais de saúde, que atendem nas instituições hospitalares, atenções básicas que fazem o atendimento de síndrome gripal, mas também aos trabalhadores de saúde, outras categorias profissionais que trabalham nestas unidades. Estamos também ampliando para os profissionais que trabalham nos veículos de transporte de carga, para os de transporte público também, de ônibus, coletivos, porque são trabalhadores que circulam também bastante, vamos ampliar a testagem para esse universo também. Estamos ampliando a nossa testagem nas unidades sentinelas, que são aquelas que servem para a gente fazer o acompanhamento dos vírus que circulam no nosso estado, então nós vamos ampliar não só para as coletas que tínhamos, mas para toda a síndrome gripal atendida nessas unidades. estaremos também ampliando uma estratégia para questões dos surtos, onde nessa distribuição que estamos fazendo agora para os municípios, faremos também uma distribuição do estoque estratégico nas nossas regionais de saúde. de saúde. Obrigado.